Salve Família, Tranquilidade Beleza? Tranquilidade com vocês, bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que vocês vão ver esse vídeo, né? Então, hoje é nosso último dia aqui em Santa Catarina, tá? A gente tá na região de Penha, a gente tava em Balneário Camboriú, agora a gente tá em Penha, porque o parque é aqui perto. E se você vir pra Santa Catarina e não vir no Beto Carreiro, eu não sei por que você veio. Não, brincadeira, tem muita coisa pra fazer aqui, mas a gente sempre vem no Beto Carreiro, que lá é muito da hora, muito top, beleza? Vou colocar uns cardzinhos aqui pra vocês verem o nosso passeio lá no Beto Carreiro, mas hoje vai ser um vlogzinho diferente, família. Hoje a gente vai lá no Beto Carreiro, hoje tá fechado, tá? Eu não sei que dia que eu vou postar esse vídeo, mas aqui no vídeo hoje é segunda-feira, tá fechado o parque. A gente vai tá indo lá pra tirar umas fotos, gravar alguma coisinha lá na frente. Hoje eu vou gravar o vlog do meu dia inteiro aqui, meu último dia em Penha. A gente tá numa região aqui que é um pouquinho mais, como se fosse interior, tá? Aqui é mais interiorzinho aqui, porém é do lado do Beto Carreiro. Daqui dá pra ver os brinquedos lá do Beto Carreiro, a gente atravessa a rua, já é o Beto Carreiro. A gente vai pro outro lado já, praia de Fortaleza aqui, tá beleza, família? Então a gente vai tá indo lá no parque, tá? Vou tá filmando aí pra vocês, mostrando em primeira mão o parque lá. Tirar umas fotinhas, gravar, que é muito bonito. Hoje o dia tá lindo hoje, família. Apareceu um solzinho, então a gente vai lá no parque, depois a gente vai na praia, vai almoçar. Vamos fazer o último dia aqui, né? E acompanha nós. Vem. E essa casa aqui, família? Aqui, ó, tá meio bagunçada, porque eu acordei agora. Essa casa aqui já é a segunda vez que eu venho nela, tá? Quem quiser, vou deixar nos cards aqui, quem quiser ver como que ela é, tá? É, é muito louco essa casa aqui, tá, mano? As casas dos Estados Unidos, tem aquelas partes em cima, assim, sabe? Muito legal. Eu vou deixar nos cards aí pra vocês verem, beleza? Então bora lá. Vou trocar e vou lá no parque. Vou filmar pra vocês. Ali, família, ali é a montanha-russa, ali ó, tá vendo? Daqui da casa dá pra ver a montanha-russa. Olha os caras treinando as motos pra do Hot Wheels. E aqui é a casa. Pra lá é o parque. E pro outro lado vê o mar. Chegamos aqui no parque, família. Pra tirar aquelas fotos. Fazer os videozinhos aí pra vocês aí. A gente entra pela lateral aqui, ó. Estacionamentos. E o parque ali na frente, ali ó. Atrás dessas árvores aqui, ó. Aqui é o estacionamento. Ali as entradinhas que o pessoal entra com os carros, sabe? Faz como é a gente entrar a pé. A gente entra pelo cantinho aqui, ó. Atravessa a rua. O carro é ali, ó. Aqui na frente já é o parque, já. Olha só, família. Tamo chegando mais perto, hein. Olha como o dia tá bonito, o solzão. Tá zozinho, zozinho. E falou que ia chover aqui esses dias, hein. Mas estourou, hein. Olha só, chegamos, hein. Mais uma vez, Beto Carrero. É uma cidade que eu adorei, que eu gostei e que eu indico pra todo mundo, hein. Essa cidade aqui de Santa Catarina. Penha, bauneária. Todas eu gostei. Hoje é segunda-feira, tá? O parque tá fechado. A gente veio pra tirar essas fotinhas. Gravar um videozinho. Mostrar pra vocês, tá vendo? Porque antes era domingo. Não ia dar tempo de ficar parando. Pra tirar foto e gravar, porque... Você tem que aproveitar o máximo possível lá dentro do parque, né. Pessoalzinho andando de bicicleta ali. Ainda tem, veio até um pessoalzinho pra tirar fotos. Tá vendo? Acho que é o carro aqui. Esses carros aqui, eu acho que é do funcionário que trabalha aí. Porque eu acho que é 24 horas que tem que ficar aí cuidando desse parque, que é muito grande. Marco, olha como o dia tá bonito. Agora deixa eu me filmar um pouquinho, né. Gabriel Paulo Dino. Olha só o parcão. Top na família. Bonito demais aqui, hein. Bonito demais. Tirar aquelas fotinhas. Fazer aquele videozinho pra vocês aí. Daqui a pouco a gente vai lá na praia. Que é do outro lado de lá, a praia. Caso a gente quer estar aqui no meio e a praia é do outro lado. Hoje o dia dá pra praia. Daqui a pouco a gente vai postar lá na praia lá. Aí eu vou mostrar pra vocês também a praia lá. Sentar um pouquinho aqui no banco e eu vou admirar a paisagem. Ai, família. Essa daqui é a estátua do Beto Carreira, tá? Ó, que bonito. Essa daqui é bem no começo do parque, bem no meio mesmo, bem no centro. Ó, os passareiros. A estátua do Beto Carreira. A homenagem a ele. Pra quem não sabe, ele faleceu, tá, família? Tá aqui as informações. Homenagem ao município de Penha. Pro décimo aniversário de fundação do parque do Beto Carreira. Todo mundo aqui tira fotos. Bem bonita. A estátua. Está bem de frente o parque mesmo, tá vendo? Ó, o parque de perto. A noite isso aqui fica muito bonito. Porque eles ligam umas luzes coloridas aqui, ó. Da hora, né, família? O parque. Ó, aqui esse espaço aqui, família. Que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha aqui. Aqui, se você quiser. Aqui é o... Pra você andar de helicóptero, tá vendo? Que você paga aqui. Eu não sei quanto que é. Eu acho que é 250 por pessoa. Aí ficou o helicóptero aqui do Beto Carreira. É gigante. Grandão o helicóptero. Pra você fazer esse passeio pelo parque. Pelas praias aqui. Muito lindo. Um dia eu vou nesse helicóptero aí. Já pra próxima, né? Vou mostrar pra vocês. Mas é isso, família. Eu encontrei aqui, correndo. Salve, doideira. Gosta aqui com nós. Olha lá, tem outro ali, ó. Toto amiguinho ali, ó. As pernas iguais a minha. As pernas iguais a minha, ó. Que da hora. Então é isso aí, familhinha. Tamo partindo pra praia agora. Vamos aproveitar esse solzinho pra praia, né? Tomar umas brejinhas lá de leve. E eu vou mostrar pra vocês lá a praia, demorou? E você, familhinha? Você que não é inscrito nesse canal, já se inscreve aí. Gabriel Paulo Dino. Dá aquela força. Compartilha pra geral. Beleza? E tamo junto. Até a próxima. Tá vindo novidade aí, hein? Tá vindo bastante coisa pra vocês aí. Beleza? E tamo junto. Até a próxima. E acompanha aí. Corte o praia. Aí, familhinha. Tô vindo almoçar ali, ó. Almoçar ali, no Lupan. Restaurante é top, hein? Comida é boa. Aí depois a gente vai... Tá indo pra praia. Pedir uma porçãozinha. Bora comer. Pessoal, eu pedi isso aqui, ó. Um peixe. Não tinha lá o... O outro que eu gravei. Eu pedi isso daqui, ó. É barato. A comida aqui é barata e boa, hein? Suave o preço. E é um prato bem servido, hein? Aí, familhinha. Chegou, hein? Olha só que prato bonito. Aquele prato de peixe lá, ó. Top, hein? Caramba. Partiu comer. Olha esse prato aqui que bonito também, familhão. Isso aqui é parmegiana. Ó assim, que bonito, hein? Olha a minha. Olha, familhinha. Chegou. Vamos experimentar. Tá bom, hein? Que gostoso. Ó, Lupã, hein? Melhor restaurante. Fala até de boneária. Aí, familhinha. Acabei de chegar aqui na praia. Só deu uma escondidinha, mas tá linda, ó. O tempo ficou meio nubladinho agora. Olha aqui, ó. Marzão. Aqui é a praia de Fortaleza, Fianha. Ó, vazia a praia. Vazia. Vazia, vazia. Segunda-feira aqui. Só tem uma mulher. É, do céu. Vou gravar de frente aqui pra vocês verem. A praia. Mas tá bonito ainda, ó. Tá bonito aqui, ó. Essa praia aqui é bonita pra caramba. É a praia de Fortaleza aqui, ó. Aqui é bastante pescador e pesca aqui, tá vendo? Ó. Ó os barcos de pesca, tá vendo? Aqui na frente aqui, ó. Barquinho de pesca. A gente demorou um pouco, a gente almoçou, ficou de boa. A gente veio mais pra pegar o pôr de sol aqui, ó. Mas, ó, a praia é vazia. De boa. Bonito marzão, hein? Ó. Cê é louco, hein, família? Aqui a gente já não tá em balneária, não, viu? Aqui é Penha. Santa Catarina. Aqui é Penha. Mas aqui a praia é bem bonita mesmo. Top, né? Ó. Trouxe uma cervejinha, tomou uma cervejinha de leve. Vendo o pôr de sol. A cidade aqui é muito bonita também. Vou ver se eu dou um tibunzinho daqui a pouco, né? Trouxe a bermudinha. Troquei de look. Ó, aqui tem um barquinho de pescador. Partiu. Para pescar. É isso, pô menina. Quando chegar lá eu termino o vídeo. Mas é isso aí. O vlog de hoje é isso daí. Beto Carreiro, praia. Tomar aquela cervejinha de leve. Ó o marzão. E você que não é inscrito, família, já se inscreve aí no canalzinho. Gabriel Pauludinho. Beleza? Ative o sininho de notificações. Tamo junto. Bora ali. Tomar uma breja. Tamo junto. Pessoal, tamo esperando pelo pôr de sol aqui na praia. Olha só que pôr de sol bonito. Ó, tá bonito demais, hein? Olha só isso. Meu Deus, eu tô exfeito demais, ó. Olha que paisagem. Que paisagem bonito. Então, família, pra finalizar aqui. Esse é o meu último vlog aqui em Santa Catarina. É meu último dia também, né? Meu último vlog não, é meu último dia. Pra fechar com chaves de ouro, né? Podia ser de outro jeito, né? Esse pôr do sol lindo aqui na praia. Pra fechar com chaves de ouro, família. Se inscreve no canalzinho aí. Dá aquela força. Deixa aquele like, compartilha aí. Comenta aí o que você achou. Tamo junto. Comenta aí pra onde você quer que a gente viaje. E é nóis, família. Fechou. Tamo junto. Beijão no coração. Até a próxima. Aí, família. Deixa eu mostrar um negócio pra vocês da hora. Olha esse pôr de sol. Ó, nossa, hein? Bonito que a mãe é esse pôr de sol aqui na praia. E a praia de Fortaleza, Santa Catarina. Mais um vlog pra vocês aí. Tamo junto, hein? Inscreve no canalzinho. Dá aquela força. Tamo junto. Fechou, família. Beijo e abraço. Tchau, pôr de sol. Agora ele tá quase indo, hein? Refletindo aqui no mar. Que lindo. Nossa. Nossa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.